A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade ao pastor Cairo, pelo convite. Agradecer por estar aí, tendo a oportunidade mais uma vez de estar aí no meu canal Fonte de Graça. E que o Senhor venha abençoar cada ouvinte, cada um dos irmãos inscritos. E venha abençoar também aqueles que ainda vão se inscrever e ir para a honra e glória de Senhor Jesus. Amém? A mensagem a qual o Senhor trouxe ao meu coração se encontra no livro do profeta Jeremias. Amém? Capítulo 1, a partir do verso 4. Amém? Para que nós venhamos a entender a importância de darmos ouvido à voz do Senhor. De darmos importância e presenciar a cada dia as maravilhas que Deus vem fazendo em nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Nos seis diz assim. E então eu disse. Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou uma criança. Nos sete diz assim. Mas o Senhor me disse. Não digas sou uma criança, porque todos o que eu te enviar irás tu e dirás tudo o que te mandar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Senhor meu Deus, já foi lido, foi compartilhado tua palavra, Senhor meu Deus, com os nossos irmãos. E agora, Pai amado Pai querido, aqui, Senhor, mais uma vez, eu me ponho, Pai, à tua disposição. Que o Senhor venha, Pai amado Pai querido, me usar, ó Deus, e fazer conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Senhor meu Deus, querido amado, porque nós sabemos, Pai, que tudo, Pai, tudo em nossas vidas, Senhor meu Deus, vem de ti, está sobre a tua direção, está sobre os teus cuidados, sobre as tuas mãos. Amém? Irmãos, aqui, esta palavra, como já foi dito aqui, veio ao profeta Jeremias, a palavra do Senhor, dizendo que antes de formá-lo, Deus já conhecia. Antes de Deus me formar, antes de que eu ou você fosse gerado no ventre de nossas mães, Deus já nos conhecia. Deus já sabia o que nós seríamos, Deus já sabia o que nós poderíamos fazer. E ali ele nos escolheu e nos designou como profeta sobre as nações. Aí eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Nos dias de hoje, que tipo de profeta estamos sendo? Nós somos sendo aquele profeta que traz esperança, ou somos aquele profeta que acaba com a esperança? Porque nós já estamos passando por um momento difícil devido a essa pandemia. E quando se ouve dizer no nome coronavírus, as pessoas já entram em desespero, as pessoas já querem se isolar, as pessoas já querem se afastar de você. Porque nós sabemos que é grave o que está acontecendo. Mas nós também temos que ter a convicção e a certeza que está acontecendo porque Deus quer que aconteça. Porque nada, nada, nada neste mundo acontece se não for a permissão de Deus. Ele é quem sabe como trabalhar da forma que trabalhar. Muitas das vezes nós, como profetas, quando ficamos sabendo, ao invés de abrirmos a nossa boca para abençoar por estarmos ouvindo o poder de devastação desse vírus, Muitas das vezes nós nos entristecemos e entristecemos as pessoas a quem precisamos ouvir uma palavra de conforto. E ao invés de nós levarmos uma palavra de ânimo, acabamos entristecendo aquela pessoa. Ao invés de sermos aquele profeta para trazer esperança, muitas das vezes, por falta de entendimento, por falta de esperança até mesmo na gente mesmo, nós acabamos desanimando ainda mais as pessoas. E nós não podemos. E não fomos chamados para isso. Você que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora neste canal, eu quero ser boca de Deus na tua vida neste momento. Eu quero ser profeta de Deus sobre a tua vida. Ei, não importa a situação que você está vivendo, você precisa ter fé, você precisa ter esperança, porque quando você tem fé em Deus, você tem esperança, você vai encontrar força para lutar e não se entregar à dificuldade. A palavra do Senhor nos diz... O Senhor, Ele nos chama dizendo, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Muitas das vezes, quando nós nos encontramos numa situação dessa, ao invés de nós buscarmos a Deus, pedirmos a Ele, nós recuamos, nós queremos lutar só, nós queremos seguir avante só, e não conseguimos. ficamos pelo meio do caminho. Quando Deus nos chama para junto dEle, Ele quer nos aliviar, Ele quer nos ajudar. Eu não sei qual é o teu fardo, eu não sei qual é o teu cansaço, com o que você já está cansado de lutar, mas eu vim aqui hoje para te dizer que o Deus que nos livrou, o Deus que nos escolheu, está aqui de braços abertos, com as mãos estendidas, para lhe abençoar, para lhe ajudar, para lhe aliviar. Mas nós temos que também entender e ter a certeza de que tudo tem um porquê. E que Deus está no controlo de todas as situações. Deus sabe o momento exato de colher os teus. muitos no nosso meio têm descido a sepultura, mas porque Deus permitiu chegou a hora, a missão dessa pessoa aqui no nosso meio já se cumpriu. Deus permitiu que fosse tocado por essa enfermidade e colheu, levou. Isso é vontade de Deus. e só vai, Deus só leva quando é a hora, porque Ele sabe a hora. Eu não sabia, mas eu fui atingido por essa enfermidade, eu fui atingido por esse vírus. Estou aqui de pé compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor. Estou aqui compartilhando com os irmãos o testemunho. Mas por quê? Porque ainda não era a hora. Deus olhou para mim e falou, não, ainda não é a hora de eu colher. eu preciso usar ele ali, ainda tenho algo para ele fazer ali na terra. Deus permitiu que essa enfermidade chegasse até a minha vida, até mesmo para tratar comigo. Até mesmo para que eu viesse entender e aumentar ainda a minha fé. porque se for seguir os relatos aí das condições físicas, eu sou hipertíncipe, então, pela lógica dos médicos aí, eu estou no quadro de risco. Eu consegui superar. Na minha casa, a minha esposa, ela tem um problema seríssimo. De bronquite asmático, um problema seríssimo, respiratório. Eu estou com o meu neto de quatro anos lá em casa que também tem o mesmo problema e para a honra e glória do Senhor Jesus, eles estão sadios como nunca. Eles não foram afetados, eles não foram atingidos por este vírus. Por quê? Porque não era a hora, não é a hora de Deus, Deus não queria isso para a vida deles. E Deus permitiu para aumentar ainda mais a minha fé. para aumentar ainda mais a minha vontade de fazer a obra, a minha confiança em Deus. Deus permitiu para que Ele viesse tratar comigo. tratar comigo. Para que eu levantasse a minha cabeça e voltasse a entender e crer que eu fui escolhido por Ele como profeta. que eu tenho o compromisso de orar, de repreender e Deus fazer. Porque não sou eu, é Deus quem faz, mas para isso eu preciso ter fé. Eu preciso, precisava voltar a entender que o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu. muito antes que eu me formasse, Ele já sabia quem era eu. Muito antes de você ser formado, Deus já sabia quem era você. Deus já sabia a sua trajetória de vida. Tudo que se passou na tua vida, Deus já sabia. Se você foi assim como eu aí do mundo e andou pelos caminhos pecaminosos, lá perdido na maçal do pecado, Deus já sabia que aquilo ia acontecer, que você ia passar por aquilo, para que você hoje fosse moldado, moldado o teu caráter e nós pudéssemos juntamente dizer que Deus é Deus, que Deus pode, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus muda, Deus pega o desacreditado e põe de pé para que possa ser acreditado. Foi assim na minha vida, é assim na tua vida, é assim e sempre será porque Deus é Deus. Todas as coisas vêm devido à permissão de Deus. Tudo acontece conforme Deus quer que aconteça. Ah, irmão, para você é fácil, você está dizendo, você teve, foi curado, sim, mas eu tenho pessoas da minha família que infelizmente não tiveram o mesmo privilégio que eu tive. Eu perdi membros da família com esse vírus, então eu sei o quanto dói, eu sei que é difícil, porque pela misericórdia de Deus eu consegui superar, eu consegui vencer, mas eu já perdi primos, eu perdi ti, eu perdi tantas pessoas para esse vírus, mas porque Deus permitiu, porque se Deus não quisesse, Deus não tivesse permitido, eles também teriam se curado e estavam aí andando, assim como eu estou aqui para contar. e tudo o que está acontecendo está relatado aqui na Bíblia Sagrada. Se nós lermos o livro de Apocalipse, nós vamos entender o que está acontecendo, está relatado aqui. Eu não posso subir aqui e dizer que as coisas vão melhorar, não, mas eu posso subir aqui e dizer que Deus é Deus para mudar o quadro da situação. Porque a palavra do Senhor disse, o meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então abrirei as janelas do céu. Quando diz o meu povo, não é só nós evangélicos, é o povo o mundo todo, porque tudo pertence a Ele, Ele criou tudo, o meu povo, quando Ele fala o meu povo é toda a sua criação, é toda a humanidade, é toda a humanidade, se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender das blasfêmias que cometeram, verdadeiramente, aí vai cessar, vai cessar essa fase, mas para isso, o mundo todo tem que se arrepender verdadeiramente, o meu povo, criação de Deus, é tudo que Deus criou, tudo pertence a Ele, tudo pertence a Ele, não é só nós que já entregamos a nossa vida a Ele, não, é todo o mundo, a humanidade toda, a humanidade toda, e não tem para onde nós fugirmos, não, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, não adianta, ela tem que se cumprir, não adianta nós querermos fugir, amém? Então, eu desejo, do fundo do meu coração, que a partir deste momento, você, que está aí nos assistindo, que ainda não teve um encontro com Deus, que ainda não teve um encontro, não teve um particular, ou você que já teve um dia, e por um motivo ou outro, hoje se encontra afastado dos caminhos do Senhor, que essa palavra possa chegar até o teu coração, e você venha se lembrar a tua importância, a importância que você tem para Deus, você vem entender a importância que você tem, você é tão importante que antes de você ser formado, ele já tinha designado algo de importante sobre a tua vida, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor meu Deus, querido amado, neste momento, Senhor, eu peço a ti, Papai querido, Papai amado, que visite, Senhor meu Deus, a todos, Senhor meu Deus, vai visitando a parentela de cada um, Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, vai levando, Senhor meu Deus, o conforto àqueles que no momento estão sofrendo, Pai, sofrendo Pai pela perca, Senhor meu Deus, Pai envia teu anjo ali, vai consolando, vai dando força, nós sabemos, ó Deus querido e amado, que não é fácil, mas nós precisamos também, ó Deus querido e amado, entender, que a tua vontade, Senhor meu Deus, ela prevalece sobre todas as coisas, sobre nossas vidas, e quando nós entendemos, ó Pai amado, Pai querido, e tentamos viver, Pai, no centro da tua vontade, Senhor, por mais que doa, Senhor, nós conseguimos entender, compreender a tua vontade, Senhor meu Deus, nos fortaleça, nos dê força, Pai amado, visite, ó Pai, os hospitais agora, Senhor meu Deus, visite, Senhor meu Deus, as UTI, ó Pai, vai visitando, ó Deus querido, mas onde houver, Pai, uma pessoa doente agora, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer, Pai, vai operando, porque a tua vontade é que prevalece, Deus querido, amado, opera, Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, vai restituindo, vai dando força, vai limpando os pulmões, ó Pai amado, Pai querido, vai dando força, Senhor meu Deus querido, e amado, para aqueles que se encontram, Senhor, enfraquecido, Senhor meu Deus, traga de volta a vontade de lutar, de viver, ó Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor meu Deus, vai dando um toque agora, em especial, ó Deus, traga de volta, Senhor, Senhor meu Deus, a tua palavra nos diz, Senhor, e me garante, ó Pai, aqui, Senhor, como foi lido aqui agora, Senhor, que o Senhor nos escolheu, e nos designou, como profeta, e como profeta, ó Deus querido e amado, eu profetizo, ó Deus, o arrependimento, ó Pai, sobre a terra, Pai amado, Pai querido, eu profetizo, Senhor meu Deus querido e amado, a mudança, Senhor, ó Deus de poder e glória, mas, Pai amado, eu continuo, firmando, ó Deus, que a tua vontade, venha a prevalecer, porque o Senhor, Pai, está no controle, de todas as coisas, tudo pertence a ti, todo o tempo, Pai amado, Pai querido, todo instante, tudo, Senhor meu Deus, é conforme a tua vontade, conforme o teu querer, porque tu sabes, Pai, o que é melhor para o teu povo, tu sabes, ó Deus querido e amado, o que é melhor para a tua criação, então, Deus querido e amado, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome, e agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade, em nome de Jesus, amém? Deixo aqui os meus agradecimentos, mais uma vez, amém?